É um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela, deixa eu parar bem atrás dela E sarra, 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 sarra com a latinha Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada Se você passar, um novo e te pega Vem, novinha, sarra da pelereca Vem, novinha, sarra da pelereca Vem, novinha, sarra da pelereca Sarra, sarra, sarra com a latinha Sarra, sarra, sarra com a latinha Se prepara que os moleque vai mandar Se prepara que os moleque vai sarrar Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar É um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim É um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela, deixa eu parar bem atrás dela E sarra, 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 sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra coladinho Vamo lá, hein! Vamo que vamo, hein! Vamo lá, hein! Vamo que vamo, hein! Vamo que vamo, hein! É um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim É um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela, deixa eu parar bem atrás dela Sarra, 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 sarra coladinho Vamo, vamo, vamo te levar pro beco do beco Se você não escapa, você não escapa vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada Se você passar, o novo te pega Vem, novinha, sarra da pelereca Vem, novinha, sarra da pelereca Vem, novinha, sarra da pelereca Sarra, 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 colatim Sarra, 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 colatim Se prepara que os moleque vai mandar Se prepara que os moleque vai sarrar É um novo jeito de dançar Chama a novinha bem assim Deixa o par, deixa o par bem atrás dela E sarra, 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 sarra colatim Sarra, 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 colatim Sarra, 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 colatim Sarra, 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 colatim Sarra, 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 colatim Vamos lá, hein? Vamos que vamos, hein? É o Rick D.D.A., porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube O seu canal vai falar Turma Infinity E também vai jogar E porra É a doze É a doze E porra E porra Música Obrigado.